Fala moleques e bonecas, aqui quem fala, o Juan, trazendo uma série nova pra vocês, eu tô na casa da minha avó, mas vocês não reconhecem, porque é uma série nova, muito assustadora, que eu vou começar, olha esse controle, o controle era preto, agora ele virou branco e é reverso, olha, minha mãe, olha como que eu sou, Olha essa TV, é sério, reverso, olha isso, meu coelho tá lá dentro, se eu ver ele, meu Deus, essa é quase a melhor coisa do mundo, O que que é isso? Sansão tá tudo, velho, nossa, ele parece que ele é mais preto que branco, eita, isso, meu Deus, meu Deus, deixa eu ver se eu lado, meu Deus, ai meu Deus, ele é azul, meu Deus, tô falando que essa série é muito épica, Olha o fogão, meu Deus, as bicicleta, eita, só quero ver o cesto, olha o cesto, meu Deus, pode, a casa tá tudo, é reverso, tô falando, parece que tá de noite, meu Deus, e quando tiver de noite vai parecer que tá de dia, Uma série muito legal, quero ver meu óculos, meu vídeo, meu Deus, olha isso, velho, olha, meu Deus, que legal, vamos lá em cima, toma aqui em cima, Meu Deus, tá tudo branco, vai estar muito escuro, ai meu Deus, olha isso, velho, onde esse carro? Ai meu Deus, que medo, ai, ai meu Deus, o que que é isso? Quem tem medo das coisas tirando, velho, que que, olha esse Minecraft, velho, dá medo, o lobo tem olho branco, ah, como assim? Olha esse porquinho, tá cinza, parece que esse é o meu quarto agora, vamos ver o meu tadete, vocês lembram que ele é branco, Vamos ver agora a cor dele, se ele for uma cor escura, eu vou ficar muito feliz, Ele é branco, aqui ele tá, só que, olha galera, só pra vocês verem, Nossa, que legal, meu Deus, eu só quero ver uma coisa, como seria o chisado, olha isso, velho, parece que é tudo, Galera, esse quadradinho, tá vendo esse aqui, ó, esse, não, esse quadrado, tá vendo? Ele é preto aqui, na vida real, que eu tô vendo, mas pra vocês tá branco, Aquele quadrado que eu tô vendo, que eu tô pisando no preto, ele é branco, na vida real, Olha essa coberta do Mickey, hein, olha esse papai noel, Meu amor, ee!